Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal para ajudar. Hoje eu vou mostrar, fazer uma análise aqui bem detalhada dessa bike aqui. Essa bike aqui apresentando para vocês é uma Calloy, modelo Max Front. Ela é só suspensão dianteira, Front Suspension. É um quadro de aço, aro 24 e 21 a marcha. Bom, a primeira consideração que eu levei aqui foi o passador original. Esse aqui já não é mais o original, eu troquei ontem mesmo. A bicicleta veio anteontem e ontem mesmo eu troquei, porque Arthur não está conseguindo passar a marcha no Grip Shift, daquele passador que você roda aqui a manopla. E é muito pesado para Arthur, tem seis anos. E ele estava, na verdade, só conseguia passar a marcha para a mais pesada, quando ia trocar a marcha para a mais leve ele não conseguia, não tinha força. Então a primeira coisa que eu fiz foi trocar esse passador. Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo detalhado, mostrando sobre a bike. A manopla aqui é uma borracha dura, diferente da Calloy 29 e da Calloy Vucca. Usam aqui pintura fosca, mas é em aço. Aqui temos a mesa de direção, que, para minha surpresa, é uma mesa de alumínio. E é bem provável que seja da Zoom. Não estou vendo a marca aqui impressa em nenhum lugar, então acredito que seja da Zoom. E aqui é uma curiosidade, ele não tem aqueles anéis de regulagem, ele tem esse, não sei se aqui é um anel, mas ele é meio cônico. Bom, o que eu posso falar é que o trocador original Grip Shift, era independente da alavanca de freio. Esse aqui que eu comprei no mercado do Nibu. Está muito bom. Estava usando ele na autobicicleta, como a autobicicleta está um pouquinho parada agora, eu tirei e coloquei nessa de cá. E serviu muito bem, a alavanca de freio integrada ao conjunto de passadores. Aqui é três velocidades, e lá, sete velocidades. Aqui a mesma coisa. Bom, descendo aqui agora, vou mostrar aqui o quadro, rapidamente aqui, a qualidade de soldagem. Já coloquei um CV-TB aqui, para proteger da, de riscar o quadro. Aqui, lá. É... Esse cabo de aço. Para ir traseiro, catraca, e... a coroa, né? A faixa da coroa. É curioso esse desenho aqui, né? Ela é cortada aqui no meio. Acho que esse modelo aqui, era o modelo full suspension, e a Calói aproveitou o projeto da bicicleta, e fez essa de cá, adaptando esse ferro aqui. É meio pesado, mas... A adaptação é o que eles fizeram, né? Eu, para mim, ficaria mais bonito, se ela viesse reto aqui, né? Colado um de cá. Aqui, como vocês podem ver, vem uma tampinha aqui, para não deixar entrar água, no quadro, né? Isso aqui dá para ver a qualidade da solda. Vou mostrar aqui, com bastante calma. Bom, aqui é... direção, caixa de direção, acelerado. Então, quando você vai apertar aqui, o... para puxar o garfo, né? Você não pode colocar muita força, nao, a direção trava. Você tem que regular, com bastante calma. aqui, o amortecedor da Zoom, né? Acho que tem um custo aqui, de... 30 milímetros, 40, né? Bem pouco a suspensão dela, e é bastante duro. Até para tu, que tem... 25 quilos, eu acho. É... Quase não amortece. Aqui é... parafuso, né? Não é aquele... Quick Release. Cubo de aço. Raio... Bem provável que seja zincado, né? Mas está parecendo até inox, mas eu acredito que não seja inox, não. O zincado da VUCA, não. Ele brilha bem mais, né? E aqui a roda, sem nenhuma marca impressa. Nem a Caloi botou adesivo, né? Lá da Caloi, né? E é bem provável que seja da VESA. Não tenho certeza, não. O pneu aqui, é o mesmo pneu da Caloi VUCA, e o mesmo pneu da Caloi 29, que é a VIRUBE. O... O tamanho desse pneu aqui, não sei se dá para ver, é 24, por 2.0. É até que grosso, né? Para uma bicicleta de... Aro 16, ou 26, né? 26, não. 24. E o legal que... Esse garfo aqui, ele tem esse aqui, ó. Aqueles dois... suportezinhos ali. Já pronto para receber um freio a disco. Mas freio a disco a cabo, por experiência, é bem mais eficiente do que freio a disco V-brake. Esse sistema de freio aqui, que usa essas borrachinhas aqui, né? Ele é bem mais eficiente. O freio a disco a cabo, não freia muito bem não. Coloca muita força. Agora o freio a disco hidráulico, aí já é outra coisa. Aí freia mesmo. Freia mais do que qualquer outro sistema de freio. Vou voltando aqui. Eu vou filmar mais do lado de cá, que aí tem mais... recursos... Recursos não, mais peças expostas para análise. Aqui, voltando aqui, é um... a partir do selinho, um canote de aço, né? Já até risquei aqui todo na hora de colocar. Isso aí não tem problema nenhum. Ela entrou meio justo, né? Então, tive que dar uma rodada para descer o canote aqui. Aqui é o modelo castanha. Pelo menos dá para regular, né? E... Aqui o... Engate rápido, né? Não tem parafuso para você apertar aqui. É tipo um quick release das rodas, né? Ou do mesmo sistema. Porém, é um sistema mais... Simples. Deixa eu ver aqui. Que você até quer encarar aqui. Pronto. E o banco aqui? É um banco aqui até que tem um... Uma densidade boa. É um banco da SR. Da SR, né? O meu palmo tem 22 centímetros. Tem mais ou menos 22 centímetros. Aqui, ó. Aqui é o câmbio dianteiro. Bem simplesinho. Nem sei por que a Caloi não colocou a logomarca dela aqui. Parece o mesmo câmbio que vem na Caloi VUCA 29, né? Bem simples. Aqui o pé de vela aqui. Com três coroas, três velocidades. Vou mostrar aqui em detalhes. O pé de vela em aço. Terminando aqui em pedal de nylon. Básico da Caloi. Bom, vamos dar continuidade aqui. Aqui também parafuso, como na dianteira. Aqui vocês podem ver a catraca de sete velocidades. Vou botar... Vou botar aqui para vocês verem. Esse aqui é bem fino, né? Mas como ele é de aço, né? Ele é bem forte. E a domínio já é bem mais grosso. E aqui o cubo de aço. Ok? A roda aqui é igualzinha, né? A roda dianteira. Eu acredito que seja da visão. Preto com raio cincado. Chegando aqui no câmbio traceiro. Aqui a cala já pôs a louva marca dela. É um... Um câmbio bem simples. Bem básico mesmo. Mas se você tiver cuidado, ela vai durar muito e vai funcionar muito bem. Basta você dar as manutenções, né? Não deixar folgar nada. Deixar sempre justinho. Aqui a polia de cima. A polia de baixo. Vocês já viram em detalhe que ela é vermelha. Chama bastante atenção. Molecada gosta, né? Que é por trás aqui do câmbio aqui pra vocês verem. Bem simples mesmo. A gancheira aqui é fixa. Tem que dar uma lubrificada nela aqui que a gente acabou de lavar a bicicleta. E aqui pra quem não sabe é pra regular a tensão dessa mola aqui, ó. Pra quando você frear, não ir só um lado, mas que o outro, né? Ela ir por igual. Aqui então aqui tem esse regulador aqui. Do outro lado também tem esse regulador. Bom, eu acho que já mostrei a bicicleta aqui por completo. Eu só vou dando um repasse aqui. Eu vou dar 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 um repasse aqui. O suporte aqui é pra colocar feio a disco. E a única coisa que eu achei aqui que foi inconveniente é a câmara de ar que tem a válvula curta. Ficou bem rente aqui a tampa da válvula com a roda. E outra coisa que eu vi aqui, né? Acabamento aqui, ó. Dois respingos aqui de solda. Os caras não tiveram cuidado de dar uma lixada antes de pintar e acabou ficando esse negócio meio feio aqui. A única coisa negativa que eu vi aqui, né? O acabamento da pintura e a tampa do pito aqui. Que é inapropriado para esse tipo de roda. É uma roda aérea, parede dupla, provavelmente da vizada. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa foi toda a bike aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like aí. E esse aí é o proprietário da bike. A bicicleta é dele, né? Ele vai dar uma voltinha aí para vocês verem como é que vai ficar em uma criança de seis anos. Exatamente seis anos, porque ele fez seis anos no mês passado, né? Então, quem estava em dúvida em quanto é a idade para andar de bicicleta é isso. Seis anos. Não chega um metro e vinte lá. Vai, Arthur. Cair, né? Aí, seis anos aí, pessoal. Consegue trocar de marcha, ó. Troca de marcha aí, Arthur. Troca de marcha aí. Pronto. Tá bom. Não, mexe não, mexe não. Aí você não consegue. O que é que você achou da bike, Arthur? Que nota você dá de zero a dez? Um, dois, dois, três. Cem? Ah, então gostou demais. Então, falou, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like aí, né? E obrigado por ter assistido até aqui. Espero ter ajudado aí quem está querendo ou quem tem curiosidade a respeito dessa bicicleta. Ter sanado todas as dúvidas. Mas se você tiver alguma dúvida aí que eu deixei de falar, algum comentário aí. Ou alguma dúvida que eu deixei de esclarecer. Deixa no comentário aí. Na medida do possível, vou responder. Lembrando que eu paguei nela oitocentos e oitenta. Comprei na loja das americanas. Entregue por... E vendido por uma loja aí que estava em parceria com a americana. Esqueci o nome da loja. E demorou três semanas para chegar. Demorou um pouco, hein? Porque a minha discata veio em uma semana. A do Lucas chegou em duas. E esse aqui foi em três. Falou? Valeu. Até a próxima. E Arthur? Tchau. Tchau. Dá um like. Dá o quê? Likes. Likes. Isso aí. E o que mais? E quero ir no sininho. Ah, é. Ativa o sininho aí, né? Para receber notificações do canal. Ok? Valeu. Valor. E até a próxima. Fui. Aê.